Uma audiência pública será realizada hoje para tratar sobre a concessão do reajuste de salário dos policiais militares do estado do Piauí. A audiência é de proposição do vereador R. Silva e acontece por volta das 9 horas no plenário da Câmara Municipal de Terezina. Acontece hoje a partir das 19 horas e 30 na Casa da Cultura de Terezina o lançamento do documentário Instantes. Um Olhar sobre o Balé da Cidade de Terezina. O filme foi produzido em 2018, quando a companhia comemorava 25 anos de história e apresentava uma nova visão sobre a trajetória do balé da cidade. A exibição é gratuita. Mais de 3 mil exames foram avaliados em junho, através do novo sistema de auditoria médica online, implantado há dois meses. A nova ferramenta vem trazendo praticidade aos beneficiários, que não necessitam se deslocar até a sede do Instituto de Previdência do município. Com a medida, o paciente precisa apenas se dirigir a uma clínica conveniada ao IPMT Saúde, levando o pedido médico para autorização. Minha meninação Música 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 Música